Olá! Já olhando para o seu amor? Tudo bem com você, meu pedacinho do meu coração? Bom, já vai tirando seus chinelinhos Que hoje, você já viu pelo título Eu vou comer castanha então O vídeo é de Ah, chega a sono Isso mesmo Na verdade, eu não ia fazer esse vídeo Mas eu tô com fome E eu vou fazer meu lanchinho da tarde Então Resolvi fazer em ASMR Olha que ideia brilhante Ah Se você não é inscrito Nesse canal, já se inscreve Por gentileza, tá? Já deixa o seu like E a gente tá quase chegando em 50 mil E isso quer dizer o quê? Quer dizer que a gente vai ter um 3D aqui no canal Então Se agiliza e me ajuda Se inscreve aí E compartilha pra todo mundo, tá bom? Que logo a gente vai até o 3D E aí Mas antes, vamos cobrir essas costurinhas Vamos lá, o que eu vou fazer? Inveja, quer dizer, nem sei se você tem inveja de comer castanha, né? Mas isso não vem Não é só castanha não O que que tem aqui? Vamos ver Hein? Tem castanha Olha que burra É amêndoa Amendoim Sem pele, torrada Só aquela silva passa Escura É que tinha um outro que tinha castanha Pera aí Ah não, tem castanha de caju também Tem castanha de caju Avelã E castanha E castanha do Pará É isso aí Tem uns pedaços aqui Ou sei lá Enfim Vamos comer devagar assim Ai, me desculpa se eu abri Ai Abre muito Abre até embaixo Aqui ó, tem castanha Não sei que castanha que é essa Mas é uma castanha Amendoim Amendoim Sem o bebê do chão Ou Eu vou making York A minha casa é limpa Mas eu amo uva passa, é tipo, sério, eu amo uva passa, inclusive eu adoro arroz da grega Que é uma coisa que todo mundo odeia no natal Eu amo uva passa, medo de arroz Talvez eu tenha uma alma idosa que goste de arroz da grega Inclusive eu já amo ser arroz da grega, delícia Na verdade a única coisa que eu não gosto muito é a ervilha, tô me sentindo bem A ervilha eu não gosto não O resto eu gosto bastante Eu sou muito fresca pra comida É comida, eu tô comendo Muita boa Ah, meu beijo! Eu vou deixar um pouco mais discurso na minha boca Ah, eu gosto de ver 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 Esse é o máximo de vacar que eu consigo comer Na verdade, se eu não estivesse fazendo vídeo Eu já teria comido tudo Dois segundos Um, temi, que é um problema Ah, eu tantoRednerwechsel Eu olhando pro meu celular pensando Você não vai despertar agora, né, querido? Mas é que eu tenho despertador pro dia inteiro Nem sei o porquê Pausa pra minha garrafa Um galão de água Do meu lado, mas tudo bem Toma Toma não, né Tomem água, tá? Cidratem É importante Na minha vida melhorou muito depois que eu comecei a tomar a água de verdade Porque eu nunca tomava E já acabou, já Acabou Falta isso Tomem água, né Tomem água, né kum, Amém. Meu Deus Castanhinha que eu tava comendo Parece isso daqui Parece que é muito bonito Que bonito Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.